A polinização natural da flor de maracujá Aqui a abelha mangangaba está fazendo o processo de polinização Enquanto ela se alimenta do néctar da flor, as costas dela que estão cheias de pó encostam no órgão feminino da planta, ocorrendo assim a polinização Tem muitas mangangavas devido a uma quantidade muito grande de flores que o meu pé de maracujá está tendo Apesar de já ter maracujás, ele ainda continua florindo e assim atrair as abelhas São abelhas noces, que não costumam atacar, senão se sentir aquadas São abelhor me winter purso Amém Família Minha